Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, todos os vereadores, público que nos acompanha. Senhor presidente, hoje aqui deixar os parabéns ao Lau, grande amigo Lau Dax, dizer que Lau, sem dúvida, você levou o nome da nossa cidade, pela sua fala, para todas as nossas regiões, e dizer que você, sim, é referência no ciclismo aqui de Capivari. Meus parabéns, e que daqui para frente, anualmente, aconteçam mais e mais eventos como esse. Quero deixar aqui também meus agradecimentos à população, todo ciclista que esteve presente ontem no passeio, dizer que foi um sucesso, cerca de 200 bikes ali no local, 450 litros de leite arrecadado, onde hoje tivemos que levar ele lá no desenvolvimento social, deixamos com o Ramon, para ele destinar o seu leite aonde está mais preciso. Dizer também que o Lau fez parte dessa ação, o Lau, a loja ProBike, e mais pessoas que, por trás, ajudou, apoiou e acreditou nesse passeio que fizemos. Dizer que eventos mais como esse têm que acontecer, não só mesmo no ciclismo, mas em outras categorias de esporte também. Hoje, é mais esse agradecimento, senhor presidente, e dizer que fico muito grato a todos que compareceram lá e doaram o seu leite, e dizer que vai ser bem-vindo para quem precisa. Por hoje é só. Muito obrigado. 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 Obrigado.